Olá pessoal, tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje compartilhar com vocês mais um projeto de um acoplador, porém esse é de alta potência, tá pessoal? Pessoal que tem acompanhado o canal, o último vídeo foi um acoplador de antenas aqui para PX, projeto aqui concluído, até 100 watts, tá? Tem bastante vídeo aí pessoal, até faço um convite aqui aproveitando para você tá acompanhando o nosso canal, tá? Se inscrevendo aqui, tem bastante coisa aqui sobre eletrônica, radioamadorismo, fontes, rádio PX, nosso canal. Tá bom pessoal? Mas voltando aqui, devido ao último vídeo ali, o pessoal gostou bastante, mandou bastante mensagem, né? Perguntando como é que era, né? Alguns ajustes, como é que fazia e tal. E um amigo perguntou se tinha como fazer um acoplador desse mesmo, né? Nesse mesmo padrão aqui, né? Para o PX, porém com maior capacidade de potência, né? Ele falou que queria trabalhar com a potência um pouco mais alta, perguntou se tinha como a gente tá fazendo, falei sem problema, a gente consegue montar, porém o gabinete um pouco maior, já dá pra gente ver, tá? Eu tô com alguns gabinetes aqui que os amigos aí pediram pra tá montando aí o acoplador do vídeo anterior, a gente andou fazendo pedido de material, tá? as variáveis. Então a gente começou a montar, então dá pra gente ver a diferença do tamanho do gabinete, né? Esse daqui é o 100 watts, tá? E esse outro aqui, deixa eu colocar aqui, esse daqui já é pra uma potência maior, tá? Com testes de isolação desses variáveis que eu instalei aqui, a gente consegue operar tranquilamente com 700 watts, tá? São capacitores aí com isolação maior que 1100 volts, tá? Então dá pra se trabalhar aí com a potência bem mais alta, tá? A capacidade de potência é relacionada à capacidade de isolação, eu vou abrir aqui, pessoal, tá? Pra mostrar como que tá internamente. Ele ainda não tá finalizado, porém já tá bem adiantado, dá pra gente ver o tamanho dos variáveis aqui, ó, tá? Por isso que ele consegue operar com uma potência tão elevada, né? Em torno aí dos seus 700 watts, tá? A capacidade de isolação desses variáveis aqui é bem maior. A bobina também optei em usar uma bobina com núcleo de ar, tá? Não é toroide, uma bobina aqui com núcleo de ar, tá? Pra ter uma maior dissipação do calor gerado, né? Não é um calor muito grande, tá? Pode trabalhar tranquilamente aí com o cabinete fechado, tudo. Porém, a bobina com núcleo de ar tem um melhor desempenho em altas potências, tá? Dá pra ver aí as ligações, tá? E ficou bem interessante, a sintonia ficou muito boa, tá? São capacitores aí de 250 pico-farads, tá? Que eu conjuguei aqui esses dois segmentos aqui em paralelo, tá? Esses dois aqui eu deixei num próximo projeto, tá, pessoal? Até um amigo pediu pra tá montando ali pra ele um acoplador multibanda, tá? Então vai ser um acoplador de 10, 15, 40 e 80 metros, tá? Aí essa banda de 10 metros eu vou fazê-la bem larga pra poder abranger os 10 e 11 metros, 15, 40 e 80 metros, tá? Inicialmente ele pediu o acoplador pra 10, 11, 40 e 80, então é mais ou menos o que a gente vai trabalhar. Dependendo do espaço, se eu conseguir montar, tá? Num gabinete desse, se eu conseguir adicionar banda de 15 também, é bem interessante. O nosso amigo que fez o pedido, ele é radioamador, então ele vai operar em várias bandas aí com o rádio, né? E ele necessita aí de um acoplador pra trabalhar aí com seus 100, 130 watts aí em SSB. Tem que ter um acoplador pra tá fazendo, né? A sintonia das antenas ali que ele vai tá usando. Então a gente vai trabalhar num próximo projeto aí, tá? Finalizando esses aqui também foi um pedido de um amigo nosso, ele vai tá usando ali na estação dele, né? Com uma potência um pouco mais elevada, tá? Joia. Então a gente finalizando esse, a gente vai dar sequência aí na linha de montagem ali dos acopladores, vamos tentar trabalhar em cima de um multibanda dentro de um gabinete desse. Se não der, a gente vai fazer um pedido aí de um gabinete um pouco maior, mas mantendo aí esse padrão, tá? Joia. Próximo vídeo também, tá? Depois desse, desses acopladores aqui pra faixa dos 10, 11 metros, temos um, tá? Encomenda também de um amigo ali, comentou num de nossos vídeos aqui, esse é pra VHF, tá pessoal? Tá começando ainda, ele tá começando a pegar forma, ainda a gente parou ele um pouquinho aqui pra tá dando sequência aqui, né? Conforme vai chegando o material, a gente vai fazendo, assim que faz o pedido até aguardar o material chegar, a gente já dá sequência nos outros aqui. Esse daqui vai ser pra VHF, tá? Eu vou fazer ele pra VHF comercial, tá pessoal? O pessoal vai usar em faixa de radiomador de 144 a 148, porém eu vou deixar ele com a banda mais larga de 136 a 174, tá? Então vai ser um acoplador bem versátil aí. A gente tá aguardando chegar aí os botões e os KNOBS pra tá fazendo aí a montagem. Esse daqui também não vai ficar esses KNOBS, tá? A gente vai trocar por um KNOBS um pouco maior, mais bonito aí, mais apresentado. Esse daqui é só pra gente fazer um teste, tá? Esse vídeo é uma prévia, tá? Depois a gente vai tá postando aí o projeto concluído, como a gente fez no acoplador do vídeo anterior, tá? Temos os dois vídeos aí dele começando a montagem, tá? E depois ele pronto. Aqui a gente vai fazer da mesma maneira. Então aqui eu tenho o capacitor de entrada, tá? O variável de entrada e o variável de saída, o variável de carga, como o pessoal comenta, né? Então o sinal ele entra por aqui, tá? Por esse conector, ele passa pelo indutor e vem pro outro terminal. Porém, eu tenho aqui dois capacitores aqui, fazendo uma rede pi, né? Em paralelo com cada conector de antena, eu tenho um variável. Pra quê? Pra mim poder alterar o ponto de ressonância dessa bobina, tá? Então eu consigo baixar a frequência de ressonância dessa bobina, tá? Sintonizando ela através desses dois variáveis, tá? Então é bem interessante o projeto, tá? Bem robusto, bem simples. O que torna ele, a eficiência dele é a simplicidade, tá? Não é algo muito complexo, algo que influi muito componente eletrônico, é algo bem simples, se a gente for analisar, porém a eficiência dele é dada por essa simplicidade, tá? Não é um algo muito difícil de operar, tá? A única coisa que a gente recomenda é sempre que a sintonia seja feita com baixa potência, tá? 10 watts no máximo. E aí você faz o ajuste bem devagar, tá? Achou a sintonia perfeita? Aí sim você aumenta a potência do seu rádio, tá? Então é bem bacana. Uma vez sintonizado, não é necessário retoques, né? Você sintonizou ele, por exemplo, aqui em 27425, eu sintonizei com 5 watts, tá? Você pode aplicar aí potência maior, tá? Que ele vai operar com a mesma faixa de estacionária, tá? É bem interessante esse modelo de acoplador manual, é devido a essa característica dele, tá? Ele não é um acoplador que vai variar a sintonia conforme a potência, tá? É bem interessante, pessoal, trabalhar com acoplador, por quê? Além do desempenho em transmissão, você também tem uma melhora na recepção, tá? Você vai notar quando você faz a sintonia do seu rádio, o ruído de recepção aumenta quando você tá bem na sintonia correta. Isso é muito interessante pra você aí que opera aí em vários canais, né? E isso faz necessário, tá? Quando você trabalha aí com canais adjacentes, tá? Então, aqui eu vou fazer uma demonstração pra vocês, a gente tá em 26965, tá? Eu tô utilizando aqui esse, é um wattímetro com medidor de estacionária, eu acho bem interessante a característica dele de estacionária, pessoal, é... porque você faz a calibração dele no momento da transmissão, então eu consigo ter um valor bem verdadeiro, visto que eu calibro ele antes de fazer a medição, tá? Aqui, é... eu vou colocar... é... na frequência que a gente começou o vídeo, tá? 425, 27425. Outro detalhe, pessoal, é... eu vou fazer primeiro, vou mostrar pra vocês aqui, como que é feita a calibração dele, tá? Muita gente tem dúvida que esse é um... é um wattímetro muito complicado, que é difícil trabalhar com essas chavinhas aqui, realmente no começo a pessoa fica um pouco confusa, né? É... como que funciona? Por que dois botões? Aí tem hora que eu vejo o funcionamento do... desse wattímetro, tá? É... aqui temos duas chaves. Power e SWR. Toda vez que a minha chave ele estiver na posição power, ele vai... o wattímetro ele vai medir potência, seja na escala de 10, de 1 a 10, como seja na escala de 100, 0, 10, 20, 40, 60, 80, 100 watts, tá? Quando eu colocar ele em SWR, aí o que que vai acontecer? SWR aqui embaixo, e eu mantendo aqui pra cima, é a calibragem, tá? E quando eu colocar aqui pra baixo, a partir do que eu calibrei aqui, ele vai me dar o valor da estacionária, tá? O que que é o bacana desse wattímetro? É... ele é bem preciso na medição de estacionária, visto que ele vai me dar o valor de estacionária de acordo com a potência que eu estiver transmitindo, tá? Vamos medir aqui qual que é a potência que eu estou ajustado, FM, 10 watts, tá? 10 watts. Se a gente pôr na escala de 100, 10 watts, correto. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente volta aqui pra cima, e aqui a gente põe em SWR. Vamos calibrar ele nessa marquinha aqui, ó, 7. Tá um pouquinho fora, tá? Eu vou... uma mão aqui é meio complicado, mas eu vou tentar fazer. Em cima da risca. Agora, vamos lá? Eu vou colocar aqui pra baixo. Aqui agora, os dois pra baixo, ele vai me dar o valor real de estacionária. Tá? Tá vendo? Ele dá só uma mexidinha, porque a estacionária da minha antena tá sintonizada pra essa faixa, 27400, tá? Minha antena é umas 5 oitavos de onda. Mas o que que a gente vai fazer, então? Meu rádio, ele tá bloqueado. Bip bem alto aí. Eu vou desbloquear ele, tá, pessoal? Pra gente fazer uma demonstração, depois eu volto a bloquear. Tentar fazer com uma mão aqui, vamos ver se eu dou conta, hein? Consegui. Aperta de novo o clarificador. Fechou. Agora eu vou jogar lá pra banda de baixo, lá, 25600. Mesma potência ajustada, tá? Não mexi na potência. Vamos ver a estacionária aqui. 1,5. Estacionária de 1,5. Tá? O que que a gente vai fazer? Vamos tentar corrigir ela aqui no acoplador. Tá? Eu vou posicionar aqui, melhor aqui a... o equipamento, e eu já retorno pra gente fazer a sintonia. Então tá aí, pessoal. Coloquei aqui em cima do carretel de stand. Fica fácil de visualizar. E aqui eu vou proceder o ajuste. Então o rádio, não sei se eu vou conseguir mostrar lá. O rádio tá lá. Vira um pouquinho. 25, 615 aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Transmitir com o rádio. Tem um e meio de estacionária. Vamos tentar corrigir. Tá? No variável de entrada primeiro. Vamos lá. Ó, ele vai dar o dip, tá vendo? Ó. O ponto crucial do ajuste é aqui, ó. Eu abaixo, abaixo na hora que ele começa a querer subir, aqui é o ponto, tá? Do ajuste. Agora a gente vai retocar no capacitor de saída. Tá? Cheguei no ajuste máximo aqui. Então eu consegui aqui 1.2. Vamos lá? Vamos lá agora pra frequência de 30.000. 30.105, pessoal. Tá bem alta agora a frequência, tá? Vamos ver quanto que ele vai me dar de estacionária. Já me deu uma estacionária de 2. Tá? Vamos tentar corrigir novamente pelo capacitor de entrada e depois no de saída. Sempre a gente procede dessa maneira. Eu tô falando assim, pessoal, tá? A gente costuma pegar da esquerda pra direita, né? É porque ele tá de cabeça pra baixo, tá, pessoal? Ele vai ficar assim, ó. Tá? A parte alisa aqui pra cima, tá? Mas a entrada é esse lado aqui mesmo. Então vamos lá. Estacionária de 2. Ó, já consegui um resultado bem interessante. só nesse ajuste. Já tenho 1.2 do ajuste anterior. Vamos agora ver se a gente consegue zerar. Vamos ver aqui. Ela me deu 1.2 novamente. Então, eu tenho uma antena 5 oitavos de onda ajustada pra 27.400, tá? Em 30.000, aqui, pessoal, ó, no rádio, tá? Deixa eu virar um pouquinho ali só pra gente pegar o rádio. Aqui, ó, em 30.105, ela me deu uma estacionária de 1.2. E agora a gente vai lá em 26.055, lá no rádio, no fundo. Me deu uma estacionária de 1.5. Vou fazer o retoque aqui. Me deu uma estacionária aqui de quase 1 por 1. Então, o acoplador é bem interessante, tá? Vamos jogar aqui no meio. 27.400. Ó, dormiu. Que é... o ponteiro nem se move, tá vendo? Que é a frequência padrão da minha antena. Então, pessoal, é... ainda é uma prévia, tá? Mas a gente viu que ele tem uma sintonia, uma largura de banda muito boa, tá? Eu consigo falar em 10, 11 metros, tá? Com esse... com esse acoplador. Ficou bem interessante, tá? Eu utilizei variáveis de alta capacidade, tá? Devido à potência que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar com uma potência bem mais elevada, tá? Então, ficou muito bacana. É... eu vou tá trocando esses Kinobs, tá, pessoal? Colocar um botãozinho mais bonito. Vou fazer depois a finalização dele, o ajuste final, tá? Pro a sintonia da antena, pessoal. Pessoal, eu vi no vídeo anterior, eu uso um Gridip, tá? Ele é um equipamento que a gente consegue fazer a sintonia de circuitos ressonantes, tá? Através desse ajuste aqui e desse... dessa bobina. A gente aproxima perto da onde a gente vai atuar e esse ponteiro aqui vai me dar a escala de sintonia. Então, é bem interessante, tá? Ajuda muito a gente a fazer circuitos ressonantes, né? Bobina, circuito de tanque final, P de entrada, é bem interessante. Tá, pessoal? É uma prévia, tá? Um vidinho rápido aí, só pro pessoal que acompanha o canal. Eu vou tá passando pro amigo ali que pediu pra tá montando esse acoplador pra ele e aproveitei pra compartilhar com vocês também. Tá, jóia? Um abraço aí, convido a todos a se inscreverem. Quem não é inscrito, se inscreva, que a gente tá sempre postando projetos, novidades aí na área de eletrônica e rádio comunicação. Beleza? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!